Mas mudar de assunto, eu estou tendo a ilustre, a magnífica, que mais Mari Burtado? Imperdível. Imperdível. Não, vai falando mais aí, eu tô gostando, tô gostando. Imperdível, magnífica, estonteante, estonteante visita dele. Presença. E agora ele, mais do que mais um, que é o seguidor aí do Steve Jobs, só usa preto. Só usa preto, é verdade. Tá reparando nos seus looks, Fernando. É que assim, é... Mortado pra ele. E agora, vou te falar pra senhora, agora tem uns tal, uns homens aí, ai, meu guarda-roupa só tem preto. Eu evito perder tempo procurando roupa. Desde quando o homem fica, ai, eu vou vestir isso? Filho, pegou a camisa, vai. Nada a ver, quem veste o homem é a mulher. Não, é que o Marquinhos me falou, o Marquinhos Zuckerberg, o meu amigo Marquinhos. Eu não posso falar muito mais, é porque agora é o gerente de produto. Quando era só o diretor de radar, então, peteleco, me cadê. Eu não tinha ver pra falar, como é esse cabeceiro grande, hein? Opa! Olha o tamanhozinho da morante, ó. Cara, é o espelho da casa que perdeu, hein, gente. Se você tinha um processador pequeno agora na sua televisão, vamos chegar um pouco pra cá pra ver se a Mari entra. É, porque... Fala as tuas cabeças aqui, hein? É muita cabeça, Jesus amado. Grande Fernando Moraes. Zé Espíndola. Mário Verdam. Fernando Moraes. Tamo aí, mais um reality show, essa ronda é minha. Mais um ano. Você sabe, Israel, que as pessoas, quando nos encontram na rua, sempre perguntam, e o reality, volta ou não volta? Vai ter ou não vai ter? Como é que vai fazer? Israel Espíndola, o grupo R100 de comunicação, é especialista em entregar promoções de alto nível, de alto garbo e elegância pra nossa audiência. Isso é verdade. Então, como desde 1949 o Grupo RCN faz a diferença na vida do Três Lagoense, essa é mais uma daquelas carimbadas do Grupo RCN. Você sabe que é a minha primeira, o primeiro reality. O seu primeiro? O primeiro reality. Só que acompanhando, né, e produzindo as reportagens, né, pro Jornal do Pouco, e acompanhando aí nossos arquivos, meu Deus do céu, é emocionante. É emocionante. Olha, só vendo pra entender. É verdade. Aliás, aliás, vou já dar um spoiler aqui, é, vindo pra participar aqui com vocês, eu fui lá, entrei lá no WhatsApp, no 3509-7500, aí eu fui ver o pessoal que tá mandando os vídeos, né? Sim. Um participante, né, que já ficou quase 50, acho que 50 e poucas horas em cima da moto, já mandou seu vídeo. Olha! Já tá no bolo, já tá no par. A lei pra você, mas pode ser sorteado. Já ficou 50, vai de novo. Falou que agora vai ganhar, é o Giló, o Giló, o Vinícius Giló participou já em versões anteriores, mas Israel, é o seguinte, esse ano vai ser melhor ainda, sabe por quê? Porque além, além dos participantes que estão ali em cima das motos, desde a última edição, Mário Verdão, nós colocamos algumas gincanas ao longo da nossa brincadeira. Sim. Então, já fica o spoiler aqui, se o seu amigo, sua amiga, o seu familiar for escolhido, for sorteado pra participar do Reality Show, essa ronda é minha, digo escolhido e digo sorteado por quê? Teremos o sorteio dos participantes através das empresas parceiras e teremos também os escolhidos através dos vídeos mais criativos. Então, se ele for lá, ele estiver lá em cima da moto, então prepare-se, porque você pode ajudar a levar a moto com as gincanas que teremos e a gente vai facilitar um pouquinho a vida dessa turminha aí. Olha o Israel editando tudo na página 14. Não, Israel, e ele tá aqui, a gente vai facilitar a vida dessa turminha que está lá no reality, porque o torcedor que vai estar, ó, correndo atrás das coisas, meu amigo, enlouquece, mas vale a pena. Vale a pena, vale muito a pena. Lembrando que esse ano, esse ano, a gente tem uma parceria especial com a Lojas G. Exatamente. Então, esse ano, será no estacionamento da Lojas G, a gente vai estar lá, inclusive, na verdade, Israel, mais um spoiler, atenção. Obrigado, Fernando. Vamos transmitir. Certo, cedo. Primeira coisa que eu cheguei, foi o Fernando, reunião, porque a gente precisa fechar a página 14. Não faz isso aqui, tá? Aí ele veio no programa. Mas, eu já tô entendendo o seu trabalho nas próximas semanas aí. Outro spoiler, o Israel Espírita. Calma, calma. Calma. Deixa ele falar que eu tô ansiosa. Posso falar? Pode falar. Outro spoiler. Teremos transmissão 24 horas pela Rádio Cultura, que vai mudar de estúdio. O Estúdio da Cultura vai pra lá. 100% transmissão direto de lá. E assim que terminar o conteúdo, tanto o TVC Agora, quanto a RCEM Notícias, quanto a reprise do TVC Agora, vai ser tudo de lá. Pronto. Uau. Então, nossa equipe inteira vai estar de lá, transmitindo as emoções de lá. E você sabe, né, Mari, quando a pessoa dá aquela cambaleada assim, eu vou dormir, eu vou cair, eu vou descer, vou desistir, todo mundo já vai, fica lá em cima. E aí você vai assistir pela sua TVC, que é o canal 13.1, madrugada adentro da nossa transmissão. O pessoal que é fã de reality acaba pagando aí pacotes, né, pra acompanhar. É verdade. Aqui, filho, de graça. É, de graça. Free na faixa 0800. Ô, Fernando, tá. Agora você veio aqui, a gente já sabe, né, que quando você vem aqui, a gente tem coisa boa. Chegou mais vídeos? Vamos acompanhar esse vídeo? Ah, isso? Do Giló. É o Vinícius Giló que mandou o vídeo dele. Vamos acompanhar o vídeo do Giló dando o recado aí, hein. Ó, se você tá querendo participar do reality, vai ser... Ah, eu vou ficar umas 12 horinhas, umas 15 horinhas. Presta atenção. Presta atenção. Oi, Sam, como é que você está? Tudo bem? Eu venho aqui pra falar pra vocês que essa ronda é minha. A última vez eu fiquei 58 horas em cima dela. Comecei a delirar, fiquei em terceiro lugar, mas não consegui. Agora eu estou aqui pra falar que eu vou subir naquela ronda pra quebrar o meu recorde e depois quem achar que vai passar de 58 horas vai ter que lidar comigo. Eu vou ficar mais de 100 horas lá em cima daquela moto, eu vou ficar dois dias a mais. O que vocês quiserem, essa onda vai ser minha. Eu confio. Só me coloca lá. Sarrafo subiu. Você tá vendo? Sarrafo subiu. A gente já começa a falar em 58 horas. O Giló já ficou 58 horas. Eu fiz umas contas aqui porque o último campeão ficou 72 horas. Sim. E ele ficou 58, faltou 14 horas. Só 14 horas. Só 14 horas. Então, meu carizão espêndola, minha cara, Mari Verdun, o Vinícius Giló já deu o recado aí. Já tá preparado. Já senti firmeza. Já participou do reality. Incisivo. E vai estar esse ano. Falou, não, eu vou estar esse ano. Então, se o Vinícius Giló for sorteado ou o vídeo dele for escolhido, então ele tá lá e você vai lutar com o Giló, 58 horas ele já garante. Pois é. Então, recapitulando, compre nas empresas parceiras da promoção, preencha o seu cupom virtual. Pra aumentar suas chances, grava um vídeo criativo. Entendeu? Exato. Grava imitando Israel Espíndola. É. Olha que boa ideia. É, bota a cabecinha daquele de boneco de Olinda lá e imita Israel Espíndola, né? Gente, é uma ótima ideia, ó. É, passa um trem no cabelo lá, uma peruca, imita a Mari Verdun, seja criativo, seja criativa, transforma a sua bicicleta numa moto, né? Sim, sim. Imita um Transformers, faz qualquer coisa. Steve? Ah, tá. Esteve tá aqui. Ah, tá. Já falou com ele. Já falou com ele. Não, ele já sabia disso. Já falou com ele. Então, faça um vídeo criativo, aí você vai mandar esse vídeo no 3509-7500 nosso WhatsApp. Agora você pode pôr PH o WhatsApp nosso. E vai escrever, essa ronda é minha, essa ronda é minha, sem espaço, tudo certinho. Essa ronda é minha, manda lá o Zap e pronto, a gente vai mostrar o seu vídeo aqui no TVC agora. Os 10 melhores vídeos vão pro nosso site, vão ser votados. Aí que o bicho pega, porque lá no portal você vai ter que convocar todos os seus parentes do mundo pra votar lá. É isso aí. Porque os mais votados irão diretamente, os três mais votados? Os três mais votados. Os três mais votados já vai direto pra moto. Ó, em cima da moto. É isso aí. Agora, aproveitando, né, que o Fernando tá aqui, a gente nunca pode deixar de pedir mais. Mais nenhum spoiler, não? Por hoje é só. De segunda, quarta-feira, das duas até as três da manhã, a Mari Verdun vai estar ao vivo, direto lá do funcionamento aí, mostrando todas as emoções. E vai, eu juro que vai mesmo. Ela pediu spoiler? Não vai dormir, não. Ela pediu spoiler, então tá aí um spoiler. A Mari Verdun, ó. Duas da manhã, Mari Verdun, como é que tá aí? Ela tenta dar um vivo lá. Escalada pelo chefe Espíndola. Não, eu irei, chefe, irei. Irei, estarei lá. Estaremos lá. Ó, essa ronda é minha, é o reality. Os vídeos até o dia 10 de dezembro. Isso aí. Então tem tempo, manda. Caprichem. Criatividade. Caprichem. Só fica com o vídeozinho. Criatividade original e tem que ser divertido, hein? Não, e... De repente, incisivo, igual o nosso amigo aí. E até 45 segundos, não é? Isso. Até 45 segundos. Só um vídeozinho curtinho. Exato. Que nem coisinho de porco. E manda pra gente. Combinado? Essa ronda é minha. Valeu, chefe. Obrigado. Falou, meu querido. A gente volta. Falou, bonecão.